A Lei 12.485 tem vários significados, importância em diversos terrenos, mas tem uma importância especial para o mercado do audiovisual brasileiro. Eu não desconheço a importância que ele tem também para o mercado de telecomunicações, mas quero destacar a importância que ele tem para o mercado audiovisual brasileiro. Ele permitirá que um serviço que era um serviço que tinha um desenvolvimento pequeno no nosso país, que tinha uma penetração pequena, que era o serviço de televisão para a assinatura, possa se expandir, possa chegar a mais brasileiros. Ele permitirá que mais programadoras brasileiras se apresentem e apresentem mais canais brasileiros ao conjunto da nossa sociedade. Ele permitirá que mais conteúdo brasileiro chegue às casas dos brasileiros e, portanto, exista um mercado real para conteúdos audiovisuais, para canais brasileiros, espaço real para a atuação dos nossos produtores, dos nossos programadores, criando as condições para que o Brasil possa se converter num grande centro produtor e programador de conteúdos audiovisuais. Isso tem uma dimensão econômica inequívoca, tem uma relevância por gerar empregos de alta qualificação, por atrair divisas, por gerar riqueza, mas tem também uma forte dimensão cultural, uma forte dimensão estratégica para o país, porque aquele país que não produz a sua própria imagem, que não é capaz de disputar no cenário internacional a produção da sua própria imagem, estará sempre sujeito a que a sua imagem seja produzida por terceiros, com todas as caricaturas decorrentes da produção da sua imagem por terceiros. Meu entendimento é que a Lei 12.485 descortina um horizonte especial para o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro. Entendo ainda que alguns dos seus princípios, o princípio de que quem distribui não produz e programa, e quem produz e programa não distribui, é um dos princípios importantes ao organizar o desenvolvimento do mercado das comunicações do Brasil. Entendo ainda que outro princípio estratégico contido na lei é a valorização das empresas brasileiras, é identificar a importância de que o Brasil mantenha empresas brasileiras de comunicação fortes, porque isso é indispensável para ter a capacidade de produzir conteúdo localmente. E a lei teve a sabedoria de fazer com que o país continue sendo esse país aberto para as culturas de todo o mundo, para receber conteúdos audiovisuais de todo o mundo. Nós queremos a diversidade dos povos e a diversidade das culturas, mas de entender que no meio dessa diversidade, é preciso uma presença expressiva do conteúdo brasileiro, é preciso uma presença expressiva das empresas brasileiras. Portanto, eu entendo que estamos agora num processo muito interessante, que é o processo de implementação da lei. Certamente, teremos ainda muito debate no processo de regulamentação da lei pela ANSINE e pela ANATEL, mas é um debate que é muito bem-vindo. Como eu já tive a oportunidade de dizer, nós que estamos nesse momento mergulhados na construção da minuta do regulamento, que colocaremos esse regulamento em consulta pública até meados do mês de dezembro, nós temos grandes expectativas que no momento em que ele vá à consulta pública, nós possamos receber de cada agente do mercado e de cada setor da sociedade as contribuições que possam aprimorar esse regulamento e torná-lo um regulamento eficiente da aplicação da lei. Nós entendemos que, particularmente no que diz respeito ao mercado audiovisual, há o desafio de construir uma cultura regulatória no país, uma cultura regulatória do audiovisual que seja leve e que seja capaz de preservar os interesses do país. Por fim, quero dizer que o novo marco regulatório da TV por assinatura traz também uma contribuição importante ao debate geral das comunicações do país, que é ter constituído um marco conceitual leve, consistente, que permite debater a evolução dos serviços de comunicação audiovisual no Brasil, porque aquilo que nós conhecemos ainda será imensamente, intensamente transformado no decorrer dos próximos anos e será necessário a agilidade dos reguladores, a agilidade do Congresso Nacional para dialogar com tudo que o futuro nos reserva e saber aproveitar todas as oportunidades que o futuro nos reserva para o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro.